Good morning, kids! Tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, a teacher quer que vocês abram um livro na página 80, ok? Segundo ano. Nós iremos iniciar nessa aula de hoje o nosso capítulo 8, né? The Human Body. A gente vai falar aqui sobre o corpo humano. A teacher, né? Ela tá aí apresentando para os meninos o corpo humano. Uma coisa que a teacher quer falar também a respeito do nosso corpo humano, o quanto é importante, né, crianças, que nós nos alimentemos bem, que nós pratiquemos exercício físico. Por quê? Porque a gente precisa cuidar do nosso corpo humano, não é mesmo? A gente já estudou os alimentos, né? Os alimentos saudáveis. Nós temos comidas que não são saudáveis, por exemplo. Hambúrguer, pizza, refrigerante, são alimentos que fazem muito mal para o nosso corpo. Teacher, mas agora a gente vai parar de tomar refrigerante, parar de comer sanduíche, parar de comer batata frita, parar de comer gordura? Não, mas a gente tem que começar, crianças, desde pequenininho, a gente se alimentar bem, cuidar bem do nosso corpo, ok? Agora, na página 81, nós temos aí a figurinha do Léo, né? O Léo tá aí e nós iremos aprender como se fala em inglês o listening, né, de algumas partes do corpo humano. Por exemplo, aqui no Léo, nós temos a cabeça. Cabeça é como? Head, repeat, head. Isso. Nós temos aqui, ó, a orelha dele. A orelha é como? Aqui, crianças. Here, here. Nós temos o cabelo, né? Que é hair. Repeat, hair. Nós temos os olhos. Os olhos são como? Eye. Nós temos o nariz. Nariz, em inglês, é nose. Nose. Nós temos a boca, que é o com. Boca, em inglês. Mouth. Mouth. Nós temos também aqui embaixo, ó, a mão. Mão, em inglês, é hand. Você já ouviu o esporte handball? Por que que o esporte é handball? Porque nós jogamos ele com o quê? Com a mão. E mão, em inglês, é hand. O pé. Pé, em inglês, é foot. Por que que é foot, teacher? Por exemplo, aqui, o futebol. Por que que é football? Porque o futebol nós jogamos com o quê? Com os pés. E pé, em inglês, é foot. Foot. Nós temos aqui, ó, a perna. Perna, em inglês, é leg. Leg. As meninas aqui devem já ter vestido uma leg, né? Por que que o nome da leg é leg? Porque a leg não é como se fosse uma calça com tecido fino e nós não utilizamos ela nas pernas. Isso. Pernas é leg. Por isso, o nome da calça, ok? Nós temos aí também a finger. Finger é a os dedos, ok? Nós temos também o arm. Arm é o braço. Olha aqui o bracinho do Léo. Então, arm é braço. Então, vamos lá recapitular, meninos? Nós temos aqui, ó, head, que é a cabeça. Nós temos aqui, here, que é a orelha. Hair, que é o cabelo. Eye, que é os olhos. Nose, que é o nariz. Mouth, que é a boca. Arm, que é o braço. Hand, que é a mão. Finger, que é os dedos. Leg, que é a perna. E foot, que é o pé. Agora, na página 82, nós temos aí uma figurinha da menininha. Nós temos aqui algumas partes do corpo, né? E vocês irão fazer o quê? Vocês irão ligar o nome ao membro do corpo. Vamos lá aqui. Hand. Hand é o quê? Mão. Então, nós iremos ligar o hand à mão da menina. Olha aqui. Nós temos aqui, hair. Hair é o quê? Hair é o quê? Cabelo. Então, vocês vão ligar aqui ao cabelo da menina, ok? Nós temos aqui também o hair. Hair é o quê? Isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês voltem aqui na página, ok? 81. Observe aqui, por exemplo, hair. Hair é o quê? A orelha. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês voltarem aqui e observarem. Hair é a orelha. Ligue aqui a orelha, ok? Nós temos aqui também arm. Arm é o quê? O braço. Então, vocês liguem ao braço. Nós temos aqui também o eye, que é o quê? Os olhos. Aí, vocês liguem aos olhos. E assim sucessivamente, ok? Aqui embaixo, né? Nós temos o foot. Foot é o quê? O pé. Então, vocês liguem aqui ao pé. Leg. Leg é o quê? A perna. Vocês liguem aqui a perna, ok? E assim com todas as outras, né? Nós temos aí o finger. O finger, né? Que é o dedo. Então, tem aqui os dedinhos dela. Vocês liguem aos dedinhos. E, por último, nós temos aí o mouth, né? O mouth é a boca. Então, vocês vão ligar ela aqui, a boquinha dela, ok? Segundo ano. Olha que atividade legal. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida em relação aos membros do corpo, você pode estar mandando mensagem para a teacher. Na aula que vem, nós iremos realizar outra atividade. A teacher vai relembrar outra vez com vocês os membros do corpo, ok? Segundo ano. Então, tchau, tchau.